Seja bem-vindo ao nosso canal! Hoje vamos falar sobre Aaron Hansen, um jogador de futebol incrível. Curta, comente e se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Aaron James Hansen, nascido em Carfile, em 26 de dezembro de 1990 é um futebolista galês que atua como meia. Atualmente joga pelo Nice. Aaron Hansen surgiu como uma grande promessa no Cardiff City, na temporada de 2007 a 2008, chegando a atuar pela seleção galesa sub-17. Ao fim daquela temporada, o Arsenal pagou 5 milhões de libras esterlinas ao time da cidade de Cardiff, cerca de 15 milhões de reais para ter o jogador. No dia 27 de fevereiro de 2010, durante a partida contra o Stoke City, pela Premier League de 2009 a 2010, sofreu uma fratura na tíbia e fíbula da perna direita, após uma dura dividida com o zagueiro Chalcroz, aos 21 minutos do segundo tempo. O lance chocou a todos no estádio. Após o término de sua recuperação, foi emprestado ao Nottingham Forest, da segunda divisão inglesa. Hansen estreou pela equipe quatro dias depois, em 29 de novembro, aos 61 minutos após substituição em partida contra o Leicester, retornando aos gramados nove meses após sua grave lesão. Sem muito brilho pelo clube, foi novamente emprestado, no mês de janeiro de 2011, desta vez ao Cardiff City, clube que o revelou. Ele jogou pelos Bluebirds até o dia 26 de fevereiro. Hansen iniciou uma partida pelo Cardiff no derby contra os Vansia City, onde forneceu uma assistência a Craig Bellamy. O resultado final foi 1 a 0. Em 21 de fevereiro, Hansen marcou pelo clube quando venceram o Leicester City. Dias depois da atuação, é confirmada pelo técnico Arsene vender a sua volta aos Gunners. Fez sua reestreia, em 12 de março, contra o Manchester United na FACAP. O seu time perdeu pelo placar de 2 a 0. No dia 1 de maio, Hansen marcou seu primeiro gol naquela temporada, mais uma vez em partida contra o Manchester United, pelo campeonato inglês em vitória por 1 a 0, ainda sendo eleito o homem do jogo. No dia 16 de agosto de 2011, Hansen fez sua primeira aparição da Liga dos Campeões da UEFA da temporada, em casa, contra a Udinese. Aos quatro minutos do primeiro tempo, cruzou para Theo Alcott e abriu a placar. Aaron Hansen foi apresentado na Juventus em 15 de julho de 2019. O mesmo foi contratado a custo zero. O galês assinou até junho de 2023 com o clube italiano. Aaron Hansen teve uma passagem complicada pela Vecchia Sinora, em meio a lesões e um empréstimo ao Glasgow Rangers em janeiro de 2022. Assim encerrando seu período na Itália com 70 jogos marcando seis gols, cinco deles na temporada de 2020 a 2021. Com o time de Turim, ele conquistou a Série A de 2019 a 2020 e a Copa da Itália de 2020 a 2021. Em 31 de janeiro de 2022, Aaron Hansen foi anunciado como o novo reforço do Rangers até o fim da temporada. Finalizou sua passagem pelo Rangers, clube com o qual chegou à final da Liga Europa da UEFA de 2021 a 2022, perdida nos pênaltis para o Eintracht Frankfurt com apenas 13 partidas jogadas. O Nice, da França, anunciou em 1º de agosto de 2022 a contratação de Aaron Hansen, de 31 anos, que chegou sem custos após a rescisão de seu contrato com a Juventus. Pela Seleção Nacional, participou das categorias de base, atuando pelo Sub-17 e Sub-21. É titular absoluto no meio de campo da Seleção de Gares. Foi nomeado capitão em 26 de março de 2011, com apenas 20 anos de idade, junto com a responsabilidade da camisa 10 de Gares. Marcou seu primeiro gol como capitão na final da Carlin Nations Cup contra a Irlanda do Norte, no dia 27 de maio de 2011. Aaron Hansen fez parte do elenco da Seleção Galesa de Futebol da Eurocopa de 2016 e Eurocopa de 2020. Obrigado por assistir ao nosso vídeo sobre Aaron Hansen. Esperamos que tenha gostado de conhecer mais sobre esse talentoso jogador. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal para acompanhar mais conteúdos sobre futebol e jogadores incríveis como Hansen. Até a próxima!